Fala aí galera, tamo aqui pra uma partida de Dead by Daylight e... beijo! Esse vídeo era com o propósito mais cômico, sabe? Eu ia só fazer uma partida de Dead by Daylight e é isso aí. Mas a partida foi tão ruim e mostrou como os handles, como os aleatórios, são tão... sabe? Ai meu Deus do céu, se você tem um amigo que joga Dead by Daylight, joga com um amigo, não joga com um aleatório. Então, jogar solo Dead by Daylight é pedir pra você passar raiva em algumas vezes. Às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Mas enfim, eu tô numa partida na RPD contra um Wesker e... bem... Eu tô com uma build normal, sabe? Uma build que eu sempre uso. Então... não liguei pra build, o negócio não é sobre build, nem nada do tipo, nem sobre personagem. É só uma partida aleatória que eu tava jogando ontem e simplesmente foi tudo de água abaixo, entendeu? Mas é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo e... é isso. Se vocês quiserem colocar ideias pra vídeos de Dead by Daylight, coloca aí nos comentários que eu posso fazer depois, beleza? É, porque eu tô sem ideias mesmo, sabe? Nunca dá certo fazer adepti e eu joguei de killer da última vez, mas enfim, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, será que não? Rapaz, tá certo isso? Não! Sai da frente, satanar! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, esse caráguer me matou? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, esse caráguer me matou? Não, você é burro cara, que loucura! Eu juro que tentei Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa! Oh! O que é isso? Oh meu Deus! Não, não, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é uma autarquia. Você é uma penteadeira cheia de cacareco. Vai-te embora, carniça. Gente, alguém pode ligar para o Samu? Vacinação. Olha a menina machucada ali, olha. Tchau, tchau. 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 Você é surto? Não, tu é cego. Eu não sou cego, tu que é? Foi o que eu acabei de dizer. Você disse o quê? Eu não disse o quê, eu disse tu.